Que aí eles deram esse cara duro pra caramba pro Aldo, eles botaram o Canoneer pra lutar com o Anderson. Quando o Canoneer saiu da walk-in, eu tava bem perto, eu olhei pra ele, o cara chega e brilhava. Forte pra caramba. Com os braços esticados, eu falei, caralho, o Anderson vai abraçar a jaca hoje aí, vai ser complicado. E botaram aquele Ryan Span, um moleque novinho, que tinha acabado de ser campeão do LFA, pra lutar com o Minotouro, que tava lesionado sei lá quanto tempo. Verdade. Os caras jogaram ali, o UFC tem isso, cara, ele joga, ele quer destruir o ídolo antigo e jogar ele de alimento pro ídolo novo, mano, ele quer construir o novo ídolo em cima dos ídolos antigos. Isso, cara, mas olha, essa é uma das chaves do sucesso do UFC? Sim, eu também acho. Porque, olha o que a gente falou aqui a meia hora atrás, porra, Cristi Borg e Pitbull são as caras que seguravam o Bellator. No UFC não tem essa, se o Conor morrer, eles tão fazendo um O'Malley. Já tem o O'Malley, já tem outro já engatado pra ser. E enquanto o O'Malley tá aí, meu irmão, se o Ian Gary fizer uma campanha bem feita, vira ídolo também. Já joga pra ele, é, com certeza. E quando o Leão tá ficando velho e vai ter que abandonar... Eles pegam o Leão Novo. Come a alma do Leão Velho pra roubar a notoriedade dele. Com certeza. É a fórmula dos caras desde que o mundo é mundo. É, e eles trabalham nessa aí, meu irmão. Sim. E eles fizeram isso. E aí eu olhei esse evento e falei, caramba, meu irmão, os caras são assim. Mas eu acho que o... É o que eu tava falando. O volume de luta do Volkanóvis, que é que fez a diferença ali com o Maikatié. É. Que se você luta cadenciado, aí ele tá gostando dessa luta. Se tu vem pra bagunça, meu irmão, pega ele aqui, já dá-lhe a bico, troca, bota pra baixo, já vem de novo, meu irmão. Erregalou o olho no último. Aí ele, meu irmão, não tava esperando isso. E cansou, mano. Cansou, pô. Não é o Habib. Eles querem lutar na segurança. Se você traz ele pra aquela zona de compro, pra aquela bagunça ali, e que o Charles é danado de ir no meio da bagunça, pegar um pé, um joelho, né? Tá no meio daquele mirubola, cara, caralho, sai o Charles enganado no negócio, leva. Então, pra mim, eu acho que esse aí é meio que o caminho das pedras dele pro Charles, né? Faz todo sentido, cara. Eu tava muito confiante com o Malhadinho, né? O Jailta, eu falei, porra, esse ano ele vai fazer. Aí o nego achou que aquela luta... Mas, cara... Eu achava uma boa luta, hein? Você já... Com o cara que ele vai lutar agora, que esqueci o nome, a que foi cancelada. É, o Wrestler, né? Eu esqueci o nome dele agora também. Sim, também esqueci. Também esqueci. Então, mas o nego ficou criticando ali o Malhadinho, de repente, na luta dele contra o Derek Lewis. Eu falei, meu irmão, você já vira o tamanho do Derek Lewis? Exatamente, mano. Ele é um monstro. O cara é grande. É difícil de fazer as coisas nele. Suado. Pô, suado. E outra coisa que eu falei, tu acha que, pra mim, eu bati palma que o Derek Lewis se treinou muito bem. Eu não achava que o Derek Lewis ia ser capaz de fazer aquelas defesas das costas do jeito que ele fez. De ter a tranquilidade que ele teve pra ficar embaixo do Malhadinho ali. Ele me surpreendeu ali. Mas foi aquilo que eu tava falando. O que o Malhadinho teve nessa luta aí, durante a luta inteira? Posicionamento. Posicionamento. Ele, de repente, não foi tão contundente? Podia ter machucado mais? Podia. Podia. Podia ter finalizado? Podia. Mas você podia ter perdido posição. Exatamente. É isso que eu falo. Aí depois o nego fala, pô, ele foi naquela, caiu por baixo ali e perdeu o round. Que isso? Se tu fica embaixo do Lewis ali, o Lewis te batendo, é difícil levantar. Você vai morrer, irmão. Então é melhor você ficar ali, por cima. Meu irmão, o Lewis segurava os dois braços do Malhadinho assim, deitado. Eu nunca vi aquilo. Cara, o cara é muito grande. É, muito grande. E, ó, ele se apresentou bem fisicamente. Porque, normalmente, ele é mais gordo, assim. Ele tava perdendo peso lá no mesmo vestiário que o vidro. Eu olhei pra ele e falei, cara, tá sequinho, gordinho, gordinho, tá bem sequinho dessa vez. Ele veio bem, cara. Ele deve ter feito uma preparação bem boa pra lutar com o Malhadinho, entendeu? E o Petrino também é uma parada... Cara, o Vitor é o que eu tô te falando. Pra mim, ele vai conseguir pegar esse cinturão. Caralho, meu irmão. Não pelocinha, não agora. Sim. O Vitor só tem 24 anos de idade, cara. É novo. Tô ligado. Pô, eu vi uma foto dele magrinho. Eu falei, não é possível, mano. Sim, 24 anos de idade. E ele, meu irmão... Aí o Cristiano falou, pô, o Vitor, o que que você... Eu falei, cara, o Vitor, se ele tiver paciência e jogar as cartas certas, na hora certa, ele vai conseguir chegar. Sem dúvida. Porque você vê a evolução dele de uma luta pra outra. Ele chegou lá, ele teve uma por decisão, a outra finalização e essa última, nocaute. Ganhou bônus já duas vezes. Então, a evolução dele pra cada luta... E é um menino, cara. Porque, assim, da primeira luta dele do contender, ele ficou algumas semanas comigo lá em San Diego, eu pude conviver com ele. Super religioso. Maníaco. Fala com a família o tempo inteiro. Os pais são, porra, uma... Né? Morte ali pra ele. Ele escuta o Cristiano tudo. Disciplinado na dieta, disciplinado no treinamento. Porque é o que eu falo, cara. O que eu falo, assim, pras pessoas que querem alcançar. Primeira coisa é tu gostar muito do teu trabalho. Isso aí. Porque se tu não gostar, começa a ficar tudo difícil. Tu vai reclamar do calor. Tu vai reclamar do que tá com fome. Tu vai reclamar que tá cansado. Tu vai reclamar... Que tem que treinar. E aí que tem que treinar. E aí tudo vai ficar mais difícil pra você. Se você gostar realmente, você vai fazer tudo com alegria. E é o que acontece com ele. Dá pra ver, cara. O cara tá perdendo peso. Eu preocupado com ele. Fala, pô, Vitor, você quer comer? Não, mestre, tá de boa. E pulando, dando joelhada voadora, flexão. Falando, cara, tu tá perdendo peso, meu irmão. Não, ele curte. Ele é muito, ele curte aquilo ali. Ele sente a vibração do público. Ele leva isso pra um lado bom, entendeu? Sim. Pô, tu lutar lá em Las Vegas, meu irmão, a pressão não dá nada, entendeu? Irmão, foi o cara que eu vi fazer a pesagem mais feliz de todos que eles estavam. Amarradão. E perde peso direitinho. Quando eu chego lá, ele já tá pra perder, sei lá, 3 quilos. Pra ele, um cara do tamanho dele não é muita coisa. Não é, mas vou te falar. O shape desse cara, pra mim, é um case. Não, ele volta, meu irmão. No último dia, na luta lá, a gente pesou ele. Ele bateu 93, ele voltou pra 105. Sinistro. E leve. Voando ainda. E o malhadinho tava o quê? 106, 107, sei lá, 1 quilo a mais do que ele. Por isso que eu falo, cara, ele dá pra lutar no pesado. Eu falo, dá, dá, mas no meio pesado ele vai noer. Se ele tá se sentindo bem no meio pesado, meu irmão, não mexe, não. É, ele corta peso bem, tá novo, entendeu? Você tá maluco. E assim, tu fica pensando assim, tu fica fazendo a projeção lá pra frente, né? Sei lá, quem é o campeão agora? O Poatan. O Poatan. Aí tu pensa, como é que seria uma luta do Vitor com o Poatan? Na trocação, o Poatan leva a clara vantagem. No chão, eu acho que o Vitor tem uma vantagem. Irmão, o moleque é gigante. E ele faz as coisas certas, cara. Ele tá chegando assim, tá começando a formar o jogo dele. Sim. E tu vê que ele pega o cara, joga pra baixo, fácil. Aí já passa, aí já bate. Aí eu falo, cara, esse moleque aí no chão, se a gente der uma orientação pra ele de onde que ele tem que ir, pô, ele não vai errar, não. Ele tem força pra fazer. Pô, ele entrou na queda mais ou menos, o cara deu uma escapada, ele galhou. Sinistro. Levantou, muita pujança, o garoto é novo. Cara, sabe o que eu fiquei bolado no segundo round? Ele ficou plantado esperando o cara dar o golpe pra bater de encontro ali. A gente tinha estudado aquilo. Porra. E tem o treinador dele de trocação também. Quando eu cheguei... Olho aberto. Sim. Plantadão. Falei, que porra é essa, bicho? Porque teve uma hora que parou um na frente do outro. E tu vai acertar ou ele vai acertar? Caralho, quem vai? E ele acertou. É, brother. Porque a gente tinha estudado o seguinte, esse cara que lutou com ele, ele... Era base de direito, mas ele chutava melhor com a perna canhota. Entendi. Então, quando ele trocava de base, ele ia chutar. Quando ele ficava de direito, ele ia vir com a mão. E aí, ele ficou na base de direito, o Vitor falou, vai, ele vai vir na mão. E plantou? Plantou. Aí, esperou. Quando ele mandou aquele jebe, o Vitor já estava esperando, meu irmão. Porra. Jogou o cruzado de encontro ali, explodiu. Porra, eu falei, caralho. A gente estava acertado, a gente escutou o barulho. Eu estava rodando a perinha, escutei o barulho, falei, porra. Mas o que eu fiquei de bobeira é que quando plantou, falei, eita, porra. É, o cara pode pegar também, o cara era bom. É, meu irmão. O cara era bem bom. E naquele tamanho ali, é aquilo que aconteceu. Pegou a de raspão. Eu, acabou. É, pegou a de raspão. Os dois plantados, irmão. Falei, caralho, foi para o tiroteio. Sim. Ganhou. E aí, no Brasil também, agora a gente tem o Pantogia também, né? Que morro. Que morro. Que morro do Pantogia. Porra, meu irmão. Caralho. E o moleque, cara, que eu gostei ali da história do Pantogia, foi que ele meio que desmistificou esse negócio. Ah, o cara está lá nos Estados Unidos, está bem. Não é bem assim, não, irmão. A gente come um dobrado por dia, ele falou que teve que dirigir o Uber, entregar o negócio. Tu leva filho. É difícil você fazer essa transição. No começo, as pessoas pensam, ah, mas ele ganha até as 15 mil dólares. Como é que você acha que tu se mantém lá? Se você não está dando aula, se tu é só lutador, tu ganha aqui e gasta ali, meu irmão. Tu fica nessa, entendeu? O Durinho também com família lá. Mas o Durinho já deve estar ganhando um dinheiro bom, já está bem. Mas não é fácil, entendeu? Eu tiro um chapéu para os caras, porque como tu sai do teu país, tu abandona o que tu tem de mais precioso que tu tem aqui, que é a tua família, são teus amigos que tu custou, e tu não vai montar isso lá da noite para o dia, entendeu? Aí tu chega, tu fica sozinho, e aí você começa a criar o teu círculo de pessoas ali em volta de você. Aí depois passa lá, que nem eu já estou há 15 anos, já crio uma rotina, eu já estou em casa. Mas já mesmo assim, tu sente falta da tua mãe, do teu pai aqui, da tua família, do teu filho. Então fica, né, essa... Ele foi lá e ele mostrou... São Diego é mais parecido com o Brasil? Desculpa te interromper. É, é mais quente, não é tão frio. A galera troca uma ideia? Troca, sim. Se cumprimenta, sem se conhecer. Tem uma comunidade... Isso eu que acho que introduzi lá, né? Porque eu vou de manhã, eu chego na pagaria, opa, bom dia. Vou no supermercado, falo com o Caixa, porque, irmão, tu está indo lá todo dia, entendeu? Mas a gente é normal. E os americanos são muito frios, né? Exato. Eles devem falar, pô, esse mal que está falando comigo? Por que ele está falando comigo? Eles ficam pensando. Mas respondem? Respondem. Aí no outro dia eu volto, falo de novo, outro dia eu volto, falo de novo. Aí meus amigos vão me visitar lá e falam, pô, morango, tu já tem que se candidatar a político aqui, tu conhece todo mundo. Eu chego no lugar lá que a gente come no peixe, o cara me conhece e a gente leva um pouquinho do Brasil pra lá, né, meu irmão? Mas no início foi foda, foi? No início foi. Eu não falava muito inglês. Eu lembro quando eu fui pra dar aula nessa aliança, eu não falava nada de inglês. O Saulo falou, ó, arrumei um lugar pra tu dar aula, tu vai dar aula lá. Aí eu, pô, aula, Saulo. Quando eu falo, ele anotou as partes do corpo num papel, vai com Deus. E aí eu fui, cheguei lá e era aquele, né, o inglês todo quebrado, mas, pô, é o que eu falo. Você se virou, irmão? As pessoas, quando elas querem aprender também, elas dão o jeito delas de entender. Porque elas viram, pô, ele não fala inglês, mas a informação que ele tem pra oferecer pra gente é valiosa. Então vamos prestar atenção. E aí eles me ajudaram muito, entendeu? Eu acho que meus professores pra aprender inglês foram meus alunos, entendeu? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!